Bom dia pessoal, aqui quem vos fala é o treinador professor Cláudio, seja bem vindo ao meu canal se você está me assistindo, você está no meu canal Mestre Fit aqui no Youtube eu vou falar de um assunto para quem quer emagrecer, perder um pouco de peso com qualidade algo bem simples de se fazer, sem grandes traumas, é o jejum de manhã cedo e você durante esse jejum, ao acordar em jejum, tomar água pode, não há problemas em tomar líquido, a água mas eu me refiro você se exercitar em jejum, ao acordar, não sei se você acorda 5, 6, 7, 8, 9 horas da manhã mas a importância, se você quer emagrecer, perder um pouco de peso com qualidade dar uma rasgada definida no seu corpo, é muito importante você se exercitar mas qual exercício que eu falo? Duas opções primeira, se você tem uma esteira, uma bicicleta ergométrica em casa, fazer de 20 a 40 minutos por dia, tem que ser todos os dias, começa de maneira leve, tranquila depois vai aumentando a intensidade do exercício, sempre assim para quem está começando, começa de maneira bem leve, 20 minutos, depois até chegar a uns 40 minutos e se você não tem uma bicicleta ergométrica ou uma esteira, que é muito bom ter para quem gosta de se exercitar no seu apartamento, na sua casa eu sugiro então, caminhar, é o que até muitos fisiculturistas, atletas da musculação fazem um monte em jejum, ao acordar, alguns em esteira, outros caminhar às vezes até, eu já vi vários atletas campeões pega o seu cachorro, já aproveita para passear uma longa caminhada de 30, 40 minutos em jejum ao acordar uma longa caminhada, não corrida, não corrida mas uma caminhada um pouco mais intensiva, como eu disse, começa aos poucos e depois, à medida que você vai melhorando o seu condicionamento físico você vai aumentando a intensidade, o tempo e a distância uma das melhores coisas que tem para se emagrecer com qualidade isso que eu não estou nem falando de dieta, nós não chegamos lá ainda nós não estamos abordando esse assunto nem chegamos lá nem chegamos nos exercícios para se emagrecer nós estamos falando apenas de jejum se exercitar em jejum fica essa minha dica por hoje, né? sempre estou à disposição no meu canal deixe as suas perguntas que eu respondo todas elas recebo a notificação e respondo agradeço a todos vocês fiquem com Deus e até uma próxima valeu